Ô coroné, as violas tão chorando e vossa excelência diga como é que quer. Mas pia só, ô João Minhoca, e eu nunca botei pra perder pra homem nenhum. Eu não nasci em São José do Egito, mas gosto do Dima, do Lorivá, do Jó. E pra tu eu topo cantar dez pés em quadrão, garope a bela má, madeira galopado e topo também Mourão. Opa, no Mourão eu sou meio atrevido, coroné. Ah, se tu sois atrevido no Mourão, eu só acredito que tu canta Mourão, se tu cantar mais eu, Mourão votado. Aposto com o mestre que eu vou no rastro. Então dê o dibuíada aí, modo eu ver. Ô Minhoca, e eu cantando, fico de peito roncando, Sou fico e fico ornando, mais pior do que leão. Não se meta nessa não, você sai atrapalhado, Isso é que é Mourão votado, isso é que é Vorta, Mourão. Você fica em avisado, isso é que é Mourão votado, isso é que é Vorta, Mourão. O senhor é coroné, não tem farda, nem boné, nem botino usar no pé, E eu respeito a tradição. Farda, corona é fardão, farda, corona é fardado, Isso é que é Mourão votado, isso é que é Vorta, Mourão. Farda, corona é fardado, isso é que é Mourão votado, Isso é que é Vorta, Mourão. Já vi que tu aprendesse, não é escorri e entendesse, Onde tá meu interesse de Vorta e esse Mourão. Tem pedrado e tem pedrão, tem pedrão e tem pedrado, Isso é que é Mourão votado, isso é que é Vorta, Mourão. Tem pedrão e tem pedrado, isso é que é Mourão votado, Isso é que é Vorta, Mourão. Tem pedra, pedra e pedrinha, carrité, agulha e linha, Tem galo, pinta e galinha, pra fazer a confusão. Baleado, bola e bala, bala, bola e baleado, Isso é que é Mourão votado, isso é que é Vorta, Mourão. Bala, bola e baleado, isso é que é Mourão votado, Isso é que é Vorta, Mourão. Tem quati, quati, quatinha, boca, bocão e boquinha, Surubi, siri, sardinha, lagostinha e camarão. Prateado, preto e prato, prato, preto e prateado, Isso é que é Mourão votado, isso é que é Vorta, Mourão. Prato, preto e prateado, isso é que é Mourão votado, Isso é que é Vorta, Mourão. Tem siri, tem siriema, tem sinucina e cinema, Tem o pobre e o pobrema que mata do coração. Rosalir e a Sucena tem a dona Felomena. Epa, peraí, peraí, João, você agora tocou na minha sensibilidade, peraí. O que é que foi, coronel? O que é que foi é que você pegou a Felomena e queria botar dentro do seu Mourão. O que é que tu tá pensando nela, hein, João Minhoca? Coronel, coronel, dá licença, coronel, o negócio é o seguinte. Eu quero saber. Não, não, coronel, o negócio é que eu quis fazer uma homenagem pra terminar bonito, né, coronel? Ah, você queria fazer uma homenagem pra terminar mais ou menos dentro com a Felomena, não é isso? Ah, pois tá certo, então dê pra nós terminar igual. Nós terminar abraçado e cê quer morão cortado e cê quer volta a morar.